Olá, muito boa tarde para você agora a 2 horas e 30 minutos e este é o Conexão Futura entrando no ar nesta quarta-feira, hoje dia 11 de março de 2015 e nós estamos aqui ao vivo na tela do seu canal Futura e também na tela do seu computador, basta você acessar aí futura.org.br para descobrir tudo sobre a nossa programação e acompanhar também a nossa transmissão ao vivo nas tardes do Futura, etc. E hoje é dia do nosso quadro em parceria com a revista Nova Escola e vamos falar sobre 13 recursos digitais que podem contribuir para a melhoria do aprendizado. Os livros vêm dando lugar a arquivos digitais, o GIS e o quadro negro são substituídos por telas interativas, essa já é a realidade de muitas escolas brasileiras. Os especialistas alertam que é preciso saber lidar com essas novidades, colocar computadores nas salas de aulas não é o suficiente, sabemos aí que no futuro próximo certamente teremos conteúdos unicamente digitais, pelo menos essa é a aposta de muitos especialistas. E é um caminho sem volta, mas que exige um planejamento. Além do mais, o apoio dos pais é fundamental. Eles devem incentivar cada vez mais o uso da tecnologia para a educação e não somente para o entretenimento. Por outro lado, a evolução constante da tecnologia aumenta a pressão sobre os professores e sobre as escolas, que em muitos casos enfrentam dificuldades nessa transição. Então esse é o tema do nosso bate-papo de hoje. Para essa conversa teremos aqui no estúdio comigo a Marta Velker, que é educadora em informática na educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também conosco aqui no estúdio estará a Patrícia Dias, que é diretora de desenvolvimento educacional da comunidade educativa SEDAC. E também vamos conversar direto de Lavras, no interior de Minas Gerais, com a professora Sayonara Ribeiro, que leciona a história. E ainda pela internet também teremos direto de São Paulo, Bruno Mazocco, que é repórter da revista Nova Escola, nossa parceira no quadro de hoje. Vai contar um pouquinho sobre os bastidores dessa reportagem. E você, é claro, não pode perder o bate-papo que começa na faixa das 3h20 da tarde. Mas antes, até lá, eu já conto com a sua participação pelas redes sociais. Escreva pra gente no nosso perfil no Facebook, que eu coloco aí na tela pra você agora. Canal Futura Oficial é o nosso endereço aqui na rede social. Você já encontra esse post, um tablet e a famosa maçã de presente ao professor aqui. Você pode curtir, comentar, compartilhar essa postagem e deixar registrada aqui a sua questão. Também aproveite o nosso perfil no microblog, no Twitter, marque aí arroba Canal Futura e mande desde já sua participação. Como eu disse, a partir das 3h20 esse bate-papo sobre tecnologia na sala de aula. Mas antes, tem muito mais ao longo da nossa tarde aqui na programação do Futura. Então, às 3h, eu convido você a assistir a série Nota 10 com outras belas experiências na área da educação. Depois, às 4h da tarde, tem o programa Estação Saúde, que fala hoje sobre febre amarela. Na sequência, às 4h30 tem o projeto Empreender. E no fim da tarde, às 5h, o Jornal Futura mostra uma reportagem sobre o trabalho doméstico. Desde a aprovação da chamada PEC das Domésticas, a proposta de emenda constitucional que regula a atividade e limita a jornada de trabalho, o mercado passou a exigir mais qualificação dos profissionais que executam essa função. Mudou um pouco, né? Essas exigências acontecem sim. Hoje, é uma relação em que as pessoas querem deixar as coisas bem mais claras, tanto de um lado quanto para o outro. E elas estão buscando, sim, profissionais mais qualificadas, profissionais mais prontas, pessoas mais preparadas, vamos dizer assim. Muito bem, a reportagem na íntegra você confere a partir das 5h ao vivo no Jornal Futura. E agora, atenção em estudantes de graduação. Pois é, estão abertas as inscrições para o projeto Curtas Universitários do Canal Futura. O prazo vai até o dia 12 de abril, ou seja, você tem aí um mês para poder participar se for estudante de cursos ligados à área audiovisual que esteja em fase de elaboração do trabalho de conclusão do curso. Os vídeos precisam ter uma proposta de reportagem documental com aproximadamente 13 minutos de duração. Todas as informações estão no nosso site, que eu mostro para você rapidamente. Futura.org.br Você busca as salas de notícias e já encontra aqui essa postagem com todos os detalhes desse edital do Curtas Universitários, que é uma parceria do Futura com a ABTU, que é a Associação Brasileira de TVs Universitárias, e também com a TV Globo. Você em casa fica agora, então, com o episódio de hoje do Sala de Notícias. Vamos mostrar a relação entre dois amigos que vivem em países diferentes e revelam suas trajetórias em busca de identidade e o encontro deles na beira de um abismo que deixa marcas profundas e cheias de afetos e memórias. Fique ligado, esse programa começa em instantes. E na próxima entrada, depois do Sala, a gente tem mais Conexão Futura falando aí sobre o curso de assessoria e capacitação para candidatos ao Conselho Tutelar aqui no Rio de Janeiro. A ideia é melhorar a formação e o desempenho dos conselheiros e qualificar o atendimento às crianças e adolescentes que precisam de proteção. Então, confere agora o Sala, que eu volto daqui a pouquinho com conexão com esse bate-papo. Até já!